Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom AMIGO para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom AMIGO. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí, guys. Beleza? Bem-vindo ao mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Estou na conta de um inscrito. Tô adão. Dá um e aí, todão. Tô bem. E aí, guys. Novos objetivos hoje é profitar com 22 dólares na conta do Todão. Será que a gente consegue? Não sei. Eu ando meio azarado esse dia, mas bora orar. Se a gente ripar, ripamos. Estou brincando. Se a gente ripar, eu dou um brinde com o Todão. Mas a gente vai profitar. Todão, vou começar bem louco, beleza? Bora, compartilha a tela. Agora tá ouvindo. Tô compartilhando a tela já. Ah, carai. Foi mal, guys. Porra. Porra, valeu na missão, né? Faca, capa. Ai. Deu uma Big Iron de 4 dólares. Beleza. Você depositou quantos foram? 10? Não. Foi 15. Caralho, você não está com uns 50% de bônus, não? Estou, gente. Mas você ganhou só 22. Não, porque eu pus 10 dólares e pus 5. Ah, tá. Eu sou blue também, né? É? Mas esse está certo. Eu sou blue, meu. Esquece. Valeu as neiras. Mano, vamos profitar na conta do Todão, cara. Tira um profitão hoje aqui, mano. O gajo está multado. Eu não sei por que eu não preciso multar, cara. Mano, 10 dólares. Ai, ai, doeu. Calma aí. Você pôs 15. Eu preciso tirar 15 dólares pra profitar na sua conta. 15 dólares. Eu tenho 7, 8, 9, 10 dólares. Tem que dar bom. Tem que dar bom. Tem que dar bom. Mano, 19 dólares. 19 dólares. 4, pagou. 2,96. 2,96 é poucas. Poucas. Deu ruim? Eu abro mais um. Para, 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 ai capeta, nem para vir, nem para vir, 5 DOL, né cara? É. Vamos ver, aqui vem, para, beleza, mas quantos que a gente tem, velho? Prejuízo, 12 DOL, precisamos de 15. Primeiro de tudo um contrato com isso daqui. Profit, aí a gente pega aprimoramento, 35 para 47, deu bom, a gente vai de 47, 38 para 187, que é essa linha bonita. Então Profit. A gente vai agora de 35, e não dá para, ah, 47 para, perdão, 64. Ih, não deu ruim. Aí, bora lá. 2 e 16 para, 2 e 16 para, o personagem, que grita. Para, 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 boa! Ah, esse coração do Toad já pode passar e se cagou agora. Nossa, eu já estou passando mal, a outra rua está indo de farto aqui. 47 para, 2 e 53, vai vim. Pronto. Ah, tá. Temos, 2, 5, 10, 13, temos 14, 18, quase que eu vendi, meu Deus do céu! Ai, já tira aquela Scout, olha que eu gostei dela. Pode, aquela Scout é linda mesmo. Guys, não estamos no Profit total, porque eu dei azar no começo ali, mas não estamos no prejuízo também. Se der bom, tivesse parado, mas não parou. 16 centavos, mano. Filha da f... Guys, eu vou sair com tudo. Terminamos com 14 dólares na conta do Toad. Não deu muito bom. Na verdade, você depositou 15, né? 15, mas tem as taxas, agora vai para 18 dólares. Então, eu acho que vai vir mais do que está aqui. E o chupo vai vir mais do que 15, quer ver? Olha, cadê as contas aqui. Quer ver? Vou puxar essa daqui, puxar essa daqui, puxar essa daqui. Guys, voltamos e, mano, é o seguinte, ó. Vem uma AP dos 2 mil de 11,34. 11,34 mais uma Big Iron de 21. Mais um personagem de 15, 16, né, praticamente. E uma USP de 27. Deu 75 reais. Quanto você depositou? 82,90. Saiu 7 dólares no prejuízo, porque eu arrisquei ali um pouco, guys. Hoje tem que jogar safe, mas é aquilo. Prejuízo de 7 reais, cara. Ele tirou uma skin massa, então não foi tão, tanta coisa. Mais um brinde que ele vai ganhar meu aqui, então ele vai profitar pra caralho, né? Porque um brinde de 15 reais, bem top. Então é isso, guys. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.